Aqui tem uma buraqueira da porra Caralho, aqui tá a estrada mais melhor do mundo Tá o que? A estrada mais melhor do mundo Você já anotou um negócio O que? Eu nunca mais eu vi um avião Eu nunca mais Eu nunca mais vi Uma zoada de um avião aí passando Os aviões pararam, viu? Não tá tendo avião mais não? Tá, isso é conversa Isso ainda é duvidado não É galera Infelizmente o nosso velho Tiringa tá caducando Caducando uma porra Se tu ver, eu vi Eu tava assistindo um fogo no avião Que a fumaça chega era preta Um fogo daquele ali Quando o caba chega aí embaixo Não chega nem a notícia Mas já chega pronto Aí tem uma coisa É complicado mesmo Pronto pra quê? Pra ir pra um casamento? Pra uma festa? Ah, casamento? É pra ir pro inferno mesmo Ele vai pro inferno Desde que ele chega aquele pronto Vai direto pros infernos Então nesse caso você quer dizer que o cara vai morrer? Sem dúvida E ele vai chegar vivo? Como é que ele chega vivo? Tá bom E aí se ele morrer Como é que você fica julgando Se você não sabe nem quem é o cara? E se de repente ele é um cara do bem Uma pessoa E ele Você sabe se ele vai pro inferno ou pro céu? Mas daí ele Ele vai pro inferno Porque ele não morreu de morte morrida não Ele morreu queimado Pra onde eu vou? Pra casa pro caralho É, sei É Ah, entendeu Entendeu? Entendeu O que que tem a ver aí? Quando vai queimado É porque ele vai pro inferno É, vai pro inferno E foi quem que matou? O satanás Ali, poxa, um fogo Um fogo do purgatório aquele aqui Ali é o visório do cão Que o povo Todo mundo sabe disso aí Todo mundo sabe? Todo mundo sabe Quem for doido Eu vou lhe dizer a você Eu passo um mês todo de andar num Num carro velho Ou num ônibus Ou na gota serena Num pau de arara Avião Eu quero negócio com avião Mas nunca Ó, tu é doido Então vamos achar ela lá Né, meu O que? O caçamado, meu Oxê, que medo da peste é esse? Boa peste Tu não anda mais de avião não? Eu? Nossa senhora me defenda Não anda mais de avião não? Toma desgaste Ih, tem uma coisa Ah Se pegar uma famazinha E começar a andar de avião Ó Toma no papeiro Eu quero nego Deus me defenda Ô, ô, Tiringa Hã? Tu não anda de avião mais não? Ano não Ai, você é moca Ai, tua casa da peste Acaba dizendo que eu Eu não ando mais de avião Eu não quero nem saber De boba de avião mais Mas tu o que? Tu sabe de quem ele é parente? Sim Digo de que? Eu digo? Ele pode ser parente da peste Ele é um coto Feliz na puta Consolado Eu digo de quem ele é parente? Diga, diga de quem ele Que o que você está parente? Eu digo? Diga Diga, diga essa porra Não engula não Diga Quem é esse filho de rapariga? Eu digo Ah Não diga mais não Diga não Ah, com a porra Acaba atrás de mim Diga, diga, diga Esse caralho Diga essa porra Logo essa porra Oxê Que caralho é esse? Que caralho é esse? Eu digo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa Sinceramente eu vou dizer a você Nós vamos ter que fazer uma viagem agora Quem? Após você vai sozinho Eu vou de pé Aqui Que Deus o livre Se acontecer qualquer coisa errada Está pertinho do chão Você cai Mas De que distância? De que? Quantos quilômetros É daqui para onde o avião anda? Dez mil metros de altura Dez quilômetros Dez quilômetros É Mas Mas Por que você não já me disse Mais cedo? Porque se você tivesse me dito Há mais tempo Eu não tinha nem feito Aquelas viagens que eu fiz Dez quilômetros Dez quilômetros Ah Tá porra Tu é doido Quando eu vier Rápido o balão De lá para cá Ó Oxê Quando chegar embaixo Acaba já chega Já está Mas já está do inferno De lá mesmo Ela pega logo Direto do inferno Ah, mas aí você bota o cinto Aí Me diz E o cinto E o que? Poxa Me diz uma coisa Você tem uma ilusão Com cinto Rapaz O que que serve? Porque se ele é quem vem Se ele é quem vem Caindo lá para cá Você vem o que? Amarrado É a morte mais triste Do mundo É a morte amarrada Antônio Acorda Antônio Que encorda? Ih, eu não Que encorda não Hã? Eu não encorda Ih, quem está falando Encorda? O que o senhor falou aí agora? Que? Tá ficando doido o homem O senhor falando Acorda Acorde Eu já acorde E eu te acorde Agora pronto Agora para descifrar e sair Vai ser um problema Da pé Eita Minha Nossa Senhora Não Tá bom O senhor está doido É, tá bom Esse daqui Eu vou dizer uma coisa Você pode andar de avião Porque você morre dormindo É isso Eu morrer dormindo Porque quando eu me acordar Eu me acordo Pode ser você acordar Você vai correr morto Se deito E fico tranquilo Que quando eu chegar Foi porque eu voltei O homem dormiu o dia todinho De lá para cá Ele não viu nada Da viagem Tu viu aquela chuva Que deu? Vi todinho Aonde? Ah, viu os trovão? Tive relâmpio também Aí, tá vendo? Nem teve trovão Nem teve relâmpio Tá vendo aí? Não E aí, como o senhor está dizendo Aí, ó Tá vendo aí? Não, é para eu ver Se assim você Não, eu também É para eu ter a certeza Se tinha O senhor era quem vinha Estou vindo Agora lascou Você viu nada Eu não vi Tu é doido Não faça isso não Se você morrer dormindo Quando você se acordar Você se acorda morto Aí você está lascado Quem me ensinou Quem me explicou Foi o avô Ensinou o que? Tudo Não, daí eu não vi Essa briga de galinha Para não quebrar os ovos Não, briga de galinha Não Eu estou dando o conselho Estou dando o conselho Porque não é brincadeira não O homem desse aí Andando de avião Ele só vai ver Ele só vai ver Que houve o desastre Quando ele estiver assado Morto Aí você acorda morto Aí pronto Aí eu quero ver O que é que ele fez na vida Problema de discussão Essas coisas Entre a gente Não existe não E nem nunca vai existir Eu ando prevenido Eu boto o agocinho Errar E você com o cinto É bom Porque você com o cinto Eu fiquei pendurado Mas não cai Ele cai Eu fico com cima dele Eu até vou ficar todo amassado Lá dentro Eu sou idiota Eu não sei pular para cima Sabe, você sabe pular para cima Você sabe pular para cima Como é que tu pula Como é que tu pula para cima Quando ele larga o papo no chão aqui Eu dou um pinote para cima É, é, dá mesmo Ah, menino Eu sou o pula do gato Eu sou idiota não Tu sabe o pula do gato, é? Ah, não Sei nada Mas tu não está mentindo, não Eu estou achando Tu está com conversa Mentira? Se eu estiver mentindo Eu quero morrer aqui Em pé aqui no outro Vê aí Se eu estou falando a verdade Eu estou mentindo Está aí a prova aí Toda sexta-feira Eu acendo o máximo de vela Para Santo Mé Eu estou divorciado dele Que é? Tu está o que, Tonho? Devorciado dele Ai, de lascar Fuboca safada Agora o Tonho Ô Tonho Seu nome agora mudou, viu? Como é? Seu apelido agora é Tomboca É mistura de Tonho com Fuboca E tu era casado com ele? Com quem? Santo Mé Sim Ah, Santo Mé É o Santo É o meu É o meu Tu é o que com ele? Minha caninha, rapaz Tu é o que com ele? Tu era o que? Quem? Tu com ele? Ah, eu sou adversário dele É o que? Adversário dele Tu é o que, homem? Adversário dele Eu sou adversário dele Eu acendo vela Toda sexta-feira Para Santo Mé Ah, você é devoto dele É que você falou Que era devolciado Ai, não Ai, eu estou fora Ai, vai sobrar para eu Eu desrolo Eu resolvo Fica tranquilo Você? Eu desrolo Fica tranquilo Eu desrolo Sim, devolciado é casado Não, não Agora o tio não está entendendo Não, você está trocando as bolas Não, trocando as bolas Uma porra Homem, pelo amor de Deus Você caçou tua posição para você Que essa não vai dar certo não Você está igual a São João É Ai, bota mais porra de Santo Mé no meio Não, não fala assim não De Santo não Não fala de Santo Mé não Não fala não Não fala isso aí que você falou não Está errado Errado o que? Não pode não Hoje Santo Mé, Santo Mé É o que? Cachaceiro Santo Mé É outro bebido Aí tu já viu o bebido ter futuro Eu vou fazer o seguinte Eu vou liberar Eu vou liberar hoje Uma cachaçinha hoje Hoje Aqui para dentro Aqui para dentro Libera não Não, não libera a cachaça Aqui para dentro Quem está pedindo é nós Está pedindo o que? Para não liberar a cachaça Aqui para dentro Trabalhar é trabalhar E beber é beber Fala nisso Vamos lá terminar Nossa fada Não, para aí Você está conversando Escuta a conversa Meu amigo Deixa eu ver isso Qual é o contrário de bebida? E aí tu está falando isso Do teu filho E aí eu vou dizer Que ele é um cabra direito Todo mundo vendo ele Atrás de São Tomé Porque é outro Não, mas ele está divorciado dele Eu sou divorciado dele Eu acendo vela para ele Todas vezes Eu sei qual é a vela Que você acendei para ele Ô galera Não leva a mal não Que a gente não está aqui Para brincar Com crença E nem com santo não Não, mas ele é meu protetor mesmo É É de minha caninha É Sua caninha Nessa Tomé Essa cabritinha ali Está no cio Aí o Bodecão Conquistando ela Só na orelhada ali É o que Tiringa? Botei esse bode lá Dentro do quarto Junto com o Antônio Ele que está gripado Com a febre da ponte Ele pode chegar lá Dê uma pregada nele Eu vou te falar com ele Fica bom na mesma hora Fica bom Não morre Nem de confiança Essas crianças Acompanha Você que é filho desse tatuá Não acompanha não E você Presta atenção Não saia com o pai Marre com ele não Viu Você vai ter que andar ligado Não saia com o pai não Porque senão você vai virar Fuboca também Vai virar o que? Fuboca 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 Aí ele acaba De arrombar com tudo E o que é fuboca? Fuboca Fuboca É aquele Homem Aquele beijinho Safado O pai pegou uma disputa Uma robótica Pegou uma disputa Uma robótica Diz que o pai Que zoada da peste Era aquela sua essa noite Não tem como que os animais Se falavam Conversavam O pai Diz que não dormiam Pingo essa noite Quando você zoou Na noite Toninho Ele disse Você não sabe de nada não Ele zoou Numa porra Ali era namoro mesmo Ele disse Namoro Ele disse Para namorar Ele disse Uma zoada da peste Daquela Quando dormiam Pingo Eu disse Agora bem cedo Quanto o mãe Seu pronto Ele disse O porco Diz sim Três Ele disse Uma zoada daquela Que você só fez Três Ele disse Só E tu entendeu o que? Nada Eu não estou entendendo nada Você não está entendendo nada Nada, nada, nada Eu sei lá que Não, faz direito que ela se rouba é que você está falando, o que é que você está dizendo? Aí o povo disse, então eu estou de parabéns, porque eu caladinho, na hora que você estava naquela zoada ali, eu estava no namoro cá também, não foi nada não, tu sabe quantos eu deixei pronto, ele disse, não, quantos, ele disse, deixei dez, calado, não dei nem um fungado, e aí, e tu, poxa tu é doido meu, eu faço, eu faço serviço debaixo de uma rede, mas de boca aberta, eu acabo, eu não vi nem o açougue, não, sabe uma coisa, não se importa não, deixa eu fazer meu serviço, agora perdeu, eu não perco não já, eu quero ver você desafiar eu, porque eu fiz um fim em cima de uma rede, a rede armada, eu em cima dela, em pé, em pé, rapaz, você tem a boba, eu sei o pai daquele bode branco, aquele bode branco é difícil, um bode pular dez filhos de arame, pular dez filhos de arame, piada, amarrada, todinha amarrada de vara, e estaca, e ele pular, é fio seu, porque eu não tenho um serviço desse aí, pa, são garraba legais da pô, bicho, cê viu, tem uma coisa, eu acabo, eu tenho que elogiar aí, porque merece, né, cabadão, é o que, capitão tenente, capitão tenente da marinha do Brasil, que pode ser duas coisas assim, capitão e tenente, pode, 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 explica aí, por que que nós trancamos, fala aí André, que é tiringamente, fala aí, por que que nós trancamos os bode aqui dentro, pra ela não se misturar, pra um outro, não pegar aquela cabra lá, e o outro tinha feito o que, o outro bode, o pai de chiqueiro, o Brancão, tinha andado, tinha correr atrás dela aí, pra dar uma pregada nela aí, é, sei, é, ah, entendei, entendeu, entendei, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor faz da vontade, né, aquele Brancão ali é fio seu, é, eu digo a você, é, senhor, não tem nem dúvida, ele pular dez filhos de arame, a, a distância de uma estaca pra outra, dessa, dessa distância, dessa distância, porque a estaca é distante, mas tem duas varãs no meio, é, e amarrada com arame, isso, e ele pulou por cima, o outro lado, oxe, é pior do que você, pulou mesmo galera, pulou mesmo, não é mentira não, a cabrinha ali entrou no cio, a cabrinha entrou no cio, após o bode, eu acho que ele sente, né, o, olha lá, pegou, aí arrombou-se, plascou-se, e essa noite, ele namorado, a noite todinha, um por dentro, outro por fora, como, oxe, ele bubejando nela, e ela chega assim, chega mia né ai, gente que a gente esfregava na parede, a noite todinha. Como é Tiringa? Ele bobei a janela. ların chipmude, não aguentou disso Vou fechar isso aqui. Ele agora não era para o pé do quarto dele, olha, eu vou deixar a porta do domina aberta, porque ela entra de casa dentro. Aí dentro deve dar, abre a porta lá do quarto, porque ele entra logo para dentro do quarto. Eu não estou fazendo nada nessa porta beau pouco Mas me necessitaria aí você aide eu falei com meia pé se ele fizesse como Tiringa e como é que o bote faz quando quer olha o Leandro lá ele falou que não escutou, fala mais alto e ainda estou com o vídeo na cada perna estou filmando essa porra estou filmando, estou filmando de caramba ela quer entrar até embaixo do teu carro Tiringa ah, agora para esse carro é direito Aí eles caem, eles caem e não posso viver essas dragões aí não, que... Isso aí é coisa de respeito. O ser humano, o bicho bruto é igualmente o ser humano. Como é? Pela caridade, amanhã eu vou levar você no outro lado. Amanhã eu vou levar na mão, o espiracinho arrasta aí. O ser humano, se uma negra botar na cabeça para dar uma comparação, eu vou botar André, para dar André, você pode ter o recurso que tiver, eu posso ser pobre de rico, posso fazer tudo por ela, eu duvido ela dar. Ela só dá André aqui, não tem um pau para matar um gato. Mesmo assim é o bicho bruto. Uma cachorra, uma cachorra se ela entrar no cio, anda 10, 12 cachorras atrás dela, agora se ela encarar o mais ruim que tiver, o mais feio que tiver, ela só dá ele. Ela nem vira lá do mundo todo, pá, 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 pá. Aí depois tu acha ruim quando o povo te chama no inquilino. Mas aí, pô, mas se chamar também é porque é infeliz, porque tá vendo a situação. Até enganar ele que é para poder, na hora que ele vacilar, aquele que ela tem sentido, pula em cima. Mas também pula, enganchou logo, não tem pra onde não. Aí, se o caba fosse desse jeito também, nós estaríamos lascados, né? O caba chega, o caba tá engatado, empiando com o inferno, puta boca. E o caba diz, não, é você de boa aí, né? Nessa hora aí, quando o caba tora lá. Aí é um caba da p***, é um consideração da p***, um consideramento da p***. Ela tá de parabéns, ela tá de parabéns, eu tomo pra ela toda hora que ele merece. Nós devia ser igual ao animal. Hã? Nós devia ser igual ao animal. Era. Deu vontade, é aqui mesmo, pronto. Pronto, pegou, era. Aí, o caba daí era bom. O jumento não, o jumento é um filho da p***. O jumento, quando ele pega ela, faz só aquele palito, né? Agora, quando ele dá pra cá, vem um chapéu maior do que esse meu aqui. Tem um provérbio que diz que de bêbado não tem dono. Ah, pois, se ajeito com você. Tem um mulher que tava grávida, três meninos, todos os três homens. Hã? De primeira, hoje não, mas de primeira não tinha menino que chorava na barriga da mãe? Dizem que tinha. Aí, um dos meninos falou, na barriga da mãe, disse, Eita, meu Deus, se eu fosse, quando eu nascer, eu vou ser alexista. O outro respondeu, disse, pra quê? Ele disse, pra eu botar energia nessa região aqui, pra eu não viver num escudo desse. E na barriga da mãe, né? Certo. Aí, o outro disse, ah pois, aí eu penso diferente. Hã? Aí, eu penso diferente. Quando eu nascer, eu vou ser encanador. Pra quê? Quando eu fazer uma encanação, pra eu tirar toda essa água daqui de dentro. Eu converso muito, muito miúdo de hipótese. Muita besteira. A força, a força é quem faz. A união é quem faz. Como é que diz? A força é quem faz a união, né? É. Aí, o outro, disse, é foda mesmo. Ah pois, quando ele, se eu nascer, eu chegar a nascer, eu vou ser policial. Agora, eu lasco. Mas, pra que ser policial? Ele disse, sabe pra quê? Eu prendo esse careca da cabeça vermelha que todo dia entra aqui, pra moda cuspir na cara da gente. Mas, fica aqui sentado muitas das vezes. Como é o nome daquele bicho ali, Tiringa, que tu tava falando? Tu tava falando desse bicho ali, aquele lá, ó. Aquele grandão? Aquele grandão lá. Como é o nome dele? Lamu. Quê? Lamu. Lamu? É. Lamu. É. Tá bom, aí nossa truta fez um cafezinho pra nós ali, né? É isso aí. Agora, só não tô gostando que o André foi lá em casa pegar um pão pra Tiringa e trouxe logo tudo. Aí, pronto. Hum hum. Aqui é pronto mesmo. Agora, o cara vai ficar com um pão da padaria mais carinho, daqui mais barato e melhor. Pronto. Eu concordo assim. Concordo mesmo. Ah, tu é malandro aí. Concordo mesmo. Eu já comi, tá? Eu já comi dois. Mas, eu vou comer mais um pedaço só pra fazer inveja pra vocês aí, ó. Duvida aí que não vai ter um monte de neguinho que não vai ficar com água na boca. Vocês conhecem esse pãozinho aqui, ó? Alguém aí conhece esse pãozinho? Pãozinho caseiro? Ele é uma mistura de doce com sei lá o quê. É uma mistura de bom com quero mais. Ô Tia, mas me diga uma coisa. Hã? Tu tá ficando idiota ou beijo ou quer fazer tudo mais beijo? Essa aí é viciada todo dia. Todo dia. Ela manda trazer desse pão aqui. Todo dia. Paulo quando vem pegar... A senhorinha que trabalha aí, que faz o serviço aí pra nós. Todo dia. Paulo quando vem, aí traz o pãozinho. Não diga isso não. Senão não vai sobrar mais pão lá em casa. Eu queria engarrar atrás todo dia. Ué, dois dias não sabe nem. Hoje em nove dias, né? Agora... Que é bom esse pãozinho, ué? É bom esse pãozinho. Conta aí uma história. Conta aí alguma história aí do passado. Hum? De quanto... Eita menino. Só comia pão desse no domingo. Só comia no domingo. Não estou mentindo. Ele não era mesmo. Mas isso é uma infelicidade, né? Lá em casa nós só comia no domingo e era um pãozinho para cada. Hum. Hum. E era gostoso demais. Ele hoje continua bom. Continua gostoso. Agora na época parece que era mais. É porque tinha pouco. rapadura. Rapadura rapadinha, haha. O povo tem que fazer o que, Patrícia? Isso aí vocês clica o dedo. Deixa o likezinho. Vai lá no sininho. E bota para arrombar. Que isso aí que eu estou contando, não é mentira não. É verdade. Lembrou da infância agora? Do sufimento. Eu comia esse porrinho aqui com rapadura rapadinha. Vamos lá e ver com ele aí. Olha! Porra! Apai, eu não encaro como sofrimento não. Para mim... Não, era sofrimento que eu comia. Quando acabar aí, pegar aí, ia trabalhar. E tinha uma coisa que eu tinha que trabalhar o dia todo com ele. Não comia outra coisa. Pô, comido não é lembrado, né? É, então eu vou ver qual é a coisa. Pô, comido não é lembrado, não. Pô, comido não é lembrado. É, não. Então... E tinha uma coisa que era na época pior do mundo. Não era. Pronto, vou dar um exemplo agora. Nós estamos comendo ele aqui como? O pão. Pão com pão. É. Na nossa época era desse mesmo jeito. E era mais saudável. Hoje a criançada é pão... Aí enche de manteiga e eles não passam para melar não. É. Eles não passam aquela... Passa é para ficar assim, uma camada. Não sabe o mal que faz isso para o organismo. Para o... Enfim, para a saúde. É porque a gente deixa que o caba tem falante mesmo. Um... Um, dois ovos dentro de um pão desse. Um... Um monte de queijo, presunto... Não sei das quantas. Outros é recheado com Nutella. Estou falando dos meus filhos. Eu não estou falando dos outros não. Estou falando dos meus filhos. Dá logo um colesterol da peste. Dá o quê? Um colesterol da peste. Dá logo um colesterol. Entendeu? Abre marido. Tive umas copas. Entendeu? Entendeu o quê? Não estou entendendo nada ainda, São Paulo. Duvido. Dê um pão desse para ver se come. Ah... Certo. A coisa está muito mudada. Está muito mudada. Mas enfim. Conta aí, Tiringu. É por isso que... É por isso que... É por isso que as coisas estão todas desorganizadas. Lá em casa de noite, de tadinha, moimi para fazer angu. Hum... Moimi muito. Para não ficar uma bacinha de... E era um aribézinho de barro, desse tamanhinho. Hum... Não é como hoje que era tudo de plástico, né? Nesse tempo eram os aribézinhos de barro, desse tamanho as panelinhas. Eu fiz muito. Então esse é o conselho. Esse aí tem... E tem coisa melhor do que esse aí. Agora eu só dou conselho assim. Eu só dou conselho por bem. Rapaz, dá para acabar a barriga, derramava aí. Dá para acabar a cubinha de braço. Agora no outro dia o bicho mais inchado parece um cururu dessa cura. Oxem. O nego... O nego comia que... Só sacudia a cinza para lá e para cá. Bota aqui por fogo. Se vai bater fogo. Bota de oito para qualquer um comer. Olha quem quer. O que quer é ver. Diz que eu come essa porcaria nada. É, eu sei. Eu sou macho com um H. E eu sou com um H. Eu sou macho com um H. Dois H logo. É isso mesmo. É por isso que se torna a dificuldade que se torna... O caba hoje tem tudo nas mãos. E de... Não confio não. Meu não. Não confio meu não que eu não quero não. Por quê? Porque... Não sabe do que passou. É por aí mesmo. É. Agora se o neguinho tivesse passado... Na peneira que nós passemos... Você e eu... Aham. Fala a verdade rapaz. Eu estou falando a verdade mesmo nesse cara. Eu estou falando a verdade e eu estou com mentira. Eu já sofri, olha. Lá em casa era eu e papai. Papai tomava dia de... De uma semana de serviço a Chico Moisés para comprar... Pegava adiantado. Pegava adiantado. Comprava um saco de milho, um saco de feijão, uma cuia de farinha. Era assim. Olha, eu sei. Pô, tal dia eu venho... Eu vou trabalhar. Empurrava eu. E... E nós... E eu tinha que ir. Ele ia fazer o serviço em outro canto e eu ia pagar o dia de serviço. Para poder... Comprar aquele... Aquele menino. Para pagar o que podia... O vovô era o bichão mesmo, viu? Oxe, era. O vovô era o bichão. Era profissa. Porque dali já nasceu com dom. Esse menino... Pronto, esse daqui ainda deu um dinheiro de serviço. Mas da rama desse daqui... Não tem nenhum que sabe o que é um dinheiro de serviço. Oxe. Olha uma história que eu vou contar e com certeza tu vai se identificar. E muitos aí vão se identificar. Catei muita mamona. Oxe. Nos monturo. De um, de outro lá. Para vender. Juntando os quilinhos para... No São João. Na época de São João. Para juntar o dinheirinho para ir para uma festa de São João. Para juntar o dinheiro da cota. Para juntar o dinheiro da cota. Eita porra. A cota para quem não sabe era para pagar a entrada. E tinha uma coisa. E tinha uma coisa. Era a cota. Quando... Quando... Os pais liberavam. E quando não dava sapa aqui era para comprar a bomba para o modo de soltar. E o velho ainda botava no abistar. Cuidado que um pouquinho estourava aqui. Estourava nas mãos. Estourava mesmo. E um exemplo. Vamos dizer que hoje para catar um algodão ganhasse um real por quilo. Você tinha que catar vinte quilos num dia. Para ganhar vinte reais. Era desse jeito. E quando o caba pegava a primeira... Uhum. A primeira safra. Ainda era bom. E quando dava a catar todinha que ficava só uma... Falhadinha para aqui. Outra para lá. Para o caba ir para regar. Era ruim que era perto. Não. Você trabalhou muito mais que eu. Essa é a verdade. Mas eu... Tudo isso aí que a gente está falando eu já fiz. Só que eu fiz... É... Pouco tempo. Eu fui embora para São Paulo. Eu ia fazer dezoito anos. Então eu trabalhei até os... Sei lá. Até os dezessete. E... Só que eu também comecei cedo. Era... Oito anos a gente já ia para roça. Que oito anos? Ia antes dos oito anos. É... Levar... Começava levando comida para os trabalhadores. É. Esse negócio vai dar errado. Eu estou... Eu estou vendo que esse negócio vai dar errado. Oxi. Vai dar errado. Tu já levou muita comida? Eu... Ai que laço. Ah moxa. Não. Oh, tá. É isso que... Ah. 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 Leva com certeza isso aí. Leva mais. Já ou não? Oxi. Levou muita comida. Vai te arrombar. Vamos ver. Oh Tiringa. Oxi. Ei. Tu nunca levou comida na roça. Homem vai te lascar. Pode levar comida. Mas vai te arrombar. Ei Tiringa. Ei. Espera aí. Espera aí. O assunto é sério. Ei. Tu nunca levou comida. Não. Você já levou comida na roça. Não. Não. Eu estou perguntando. Eu vou perguntar de novo. Tu já levou comida? Eu não... Eu vou levar meu pão. A coisa é um corno também. Igualmente você. Você. Ele não rale nada e você não rale merda. Pelo jeito dele andar. Eu não nego. Eu estou desconfiado. Que essa taba leva prego. Ai já levou muita comida na roça. Vem conversar na exótica. Ó Tiringa. Vem cá porra. O papo está tão bom. Pronto. Acabei com o papo. Quando dava uma chuvinha de tardezinha. Bem cedinho. Ah. Eu ganhava o mundo. Com uma petequinha. Um borna cheio de bala. As pedinhas né. Sei. Fiz muito. Saia devagarzinho. Estava em cuidinha ali na. 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 No pé das moitas. Eu não perdei alguma pena. Deu. Chegava devagarinho. Deu. Atirar. Quando eu acertava. Era um mau prazer. Olha a pedra batendo nele. Eu já estava pegado com ele. Ah. Tá porra. Agora eu fiquei com o filho. Ah. Vou pegar ele de novo. Outra coisa. Comecei a caçar com um badoque. Eu sei. Também. Um pau. Olha. Olha a arara mocego ali ó. A arara mocego. Alguém já viu a arara mocego? Essa dali ó. Mas beleza. Vamos lá. E aí. Botava uma. Uma. Duas cordinhas por um lado e por outro assim. E uma. E uma fundinha no meio. Agora isso. A cabeça dos meus dedos aqui. A junta. E a hora que eu perdi a balada. Não saia no giro. Pegava no dedo. O couro arrancar agora. E aí. Então. Já levei muita. E quando a peteca quebra. Fora. Uma chamada da peste. No peteca faz pau. Vamos lá. No titelo. O couro. Você ia botar arara fogo e correr de pé. Marra. Se não tiver a mãe. Não é pa. É mesmo. É. Agora hoje em dia. A juventude de hoje em dia. Você conta uma história dessas assim. Que ela vai dizer. É mentira. Como é que faz um negócio desse? Não sabe. Não sabe de nada né. Hoje em dia só sabe fazer o que? Hã? Hoje em dia. Não sabe sabe. É direto. Só o que sabe. E como é que faz o dedo? É direto. Nesse caso aí. Como é que fica a descendência de envolvido? Agora acabou tudo. Agora está tudo escandalizado. Está tudo escandalizado. Agora até no lugar ali fora. No lugar. Piauí. E tu sabe fazer isso? Eu. Eu pelei para fazer. Mas não. Deixo para lá e para cá. Mas não faço nada. Rapariga fica o dia todo. Tiringa. Não. Só faço. Eu? Tiringa. Eu só faço a ligação. Agora também quando eu faço. Mas você passa o dia inteiro na ligação. Mas sabe o que é minha filha? Porque eu não sei fazer o cabalagem todo. Quando eu pego uma ligação também eu seguro logo. É aquela mesmo. Hum. Aí eu seguro logo. Entendi. É. Tem umas horas dessas que já está aqui. Sim. Ô Justi. Mas quem é que a gente conhece como o maior mentiroso do Brasil? E eu sim. Rapaz. Eu ouvi falar aqui. No sertão a gente conhece como Tiringa né? Eu? Tiringa. Se ele não fosse para o meio do mato pegar um pézinho. De sair o mocó. Uma rolinha. Um passarinho qualquer. Que ele não comia não. Comia não. E era bom demais né? Fiz maria. Eu mesmo lá em casa. Eu matava muito. Matei muito. E nós comia assado. Porque não tinha dinheiro para comprar óleo. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Vou falar uma coisa meu. Fala. Obrigado meu Deus. Eu estou emocionado. Aí era assado no burrai. Na brasa. Hoje. Pronto. Faço um bolo de caca. A gente. Aqui mesmo. Aqui na minha. Na região da gente tem bolo de caca né? Sim. Bolo de pop. Chapéu de sola. Bruaca. Cada região tem um nome. Faço um chapéu de cego. Um bolo de caca. No óleo. Na manteiga. Na manteiga. Qualquer um dessa ideia. Pronto. Se der a carol. A qualquer uma pessoa dessa quantidade aí. Não como de nada. Eu vou começar. Eu não como não pai. Quando eu era pequeno. Você comprava o que para comer? Se arrombou. Tomei no papel. Tumou. Se arrombou. Não. Sabe uma coisa? Não se importa não. Deixa eu fazer meu serviço. Café. Cansei de tomar café. Sabe como era que eu tomava? Papai fazia o café sem doce. Ah. Aí tirava um arapuá. Hum. Aí quando acabava botava no laqueiro. Quebrava ele no meio aqui. Espagaçava. Deixava ele lá. Aí o mel escorria. Aí no outro dia aí a gente ia apanhar com a colher. Agora era para apanhar. Não era para comer não. Para. Era para guardar. Era para apanhar. Para botar numa vasica. Era para fazer. Para fazer o café. E se botar na boca era uma pisa. Mas isso é uma infelicidade. Não é? Aí não. Aí eu estou fora. Hoje está todo mundo no céu. Todo mundo é rico. É todo mundo é rico de correr. Correndo de olho no pescoço. Eu nunca pensei nunca em botar uma colher. Eu. Homem. Hã? Quando papai comprava um sandálio velho para eu. Eu andava com ele debaixo do braço. Descarto. Os pé no cheiro debaixo do braço. Só que o cara estava quando chegava bem pertinho das casas. Para não gastar o senhor. Para não gastar. Eu fiz isso também. Oxe tu é doido. Um fake nil que fizeram com eu aí. Mas tu não é o brabão bichão. Não. Ele tem uma coisa. Valeu. Foi a bagaceira que eu fiz com ele. Eu fiz isso muito. Hoje. Um sandálio torobutão. Só arranca só o botão. Ponto aqui ó. Peguei esse daqui. Nesse tantinho aqui. Achei aqui no chão. Já botei para ali. Que é para eu guardar. Sabe para quê? Furo ele aqui de um lado do outro. Medo um arame. Emendo. Colo na chinela. Aqui. Esse daqui toro. Lhe juro a você. Que é o dono desse sandália. Que já jogou no mato. Aquela arame ali. Fala meu nome. Fala. Fala mesmo. Fala. E tem um ali que está aprendendo a falar. Aquele negocinho lá. O que? Anos de Massupial. Tem um que está aprendendo a falar. Aprendendo a falar o que? Anos de Massupial. Que porra é Ano de Massupial? É. 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 As de Massupial. Ela está aprendendo a falar uma delas ali. Ah. Mais tradicional. Conhecido como. Como. Codigambá. Ah? Ah, para você. Seu cabecinha. que o seu cabeça de vida. Não, que eu já vi já, pai. Porra de cor de gambá. Ô moça, não ensine essa facaria, essas araras não, que essas araras são os carros. Eu vou dar trezentas e noventa e cem facadas nele. Quantas facadas? Trezentas e noventa e cem facadas. Eu vou dar até na cola dos pés dele. Vou deixar até a cabeça do dedo dele. Ele perguntou aqui, quantas facadas tu vai dar em meu? Entra aí. Não, mas é porque elas assistiram um vídeo e o povo dizendo o vídeo lá no stand-up que a gente fez, no show que a gente fez e aí elas estão aprendendo. Tem que tirar, tem que desafiar ela. Tirar ela daqui. Por quê? Poxa, não. É, é o que? É manga, é? É manga. É manga ali, vamos. É umas manguinhas que tá ali. Vamos lá, duas. Boa, Tiringa. De um jeito, que suco. Agora eu vou te falar, ele vai querer levar até o pé embora. Eu acho que sim. É pra deixar as folhas, viu? Eu conheço, eu conheço. Essa é uma garraba legal da porra, bicho. Você viu? Tem uma coisa, o cabal tem que elogiar aí porque merece, né? Cabadão, é o que? Capitão Tenente? Capitão Tenente da Marinha do Brasil. E pode ser duas coisas assim, Capitão e Tenente? Pode. Pó. Pó. Caju, manga. Vamos tentar? Pode ir, é lá pra baixo. Ó, Tiringa, tem umas mangas boas, sabia? É lá pra baixo, pode ir. É certo, Tiringa, aí ó. É, a camisela tem caju, tem caju. É porque caiu tudo no chão, caiu tudo no chão. Caiu tudo no chão, caiu no chão aí ó. Aqui ó. Tem que pegar tudo no chão, caiu no chão. Pega aí. Opa, papé. Pó. Pó de filho de rapariga. Ó, Tiringa, a gente já não combinou que não mata mais cobra aqui. Cobra que não tem veneno, mas venenosa. Ó, bicho, até o chinelo. Essa porra, até você, Tiringa, me dá um peixe com um saco. É pra pegar essa peixe aí? Era pra pegar uns caju e as mangas. Tem porra de caju, nessa mesa tem caju. Esse filho da puta. Mais homem. E você também que consegue ligar pra esses covos? Eu não tenho nada. Você também, se liga. O povo tem que fazer o que, Patrícia? Isso aí vocês... Clica o dedo. Deixa o likezinho. Vai lá no sininho. E bota pra arrombar. Que isso aí que eu tô contando não é mentira não, é verdade. Bicho, olha isso. Bicho, olha o tamanho dessa gibóia. Olha isso. Coisa do jeito que ela tá se armando aí. Ela pega até a miséria. Até o vento. Vamos matar mesmo. Vamos matar essa porra. Deixar esse vento pra quê? Bata essa peste. Olha aí, ó. Olha a criancinha, ó. Ô Mané, mas o que que tu veio fazer aqui mesmo? Não minta não, Mané. Fala a verdade, Mané. Eu vim aqui dar uma aliviada. Dá uma aliviada aqui. Quando eu tô ali bem tranquilinho do lado ali. Olha pra cá. Olha quem tá aí. Olha lá. Deixei a chave do carro. Saí correndo aí pra tomar um pouco d'água ali, mas... Mas tu deu uma cagadinha. Já tinha cagado assim. Mas ia cagado não. Porque quando eu vim... Então você tá escrevendo uns cagadorzinhos bons pra você? Ela não tem não. O veneno dela, bicho. O veneno dela é perigoso. Ela não mata... O boi ela não mata na mesma hora, mas fica morrendo de pouco. Eu sei que isso aí é muito, é perigosa. Isso aqui é perigosa? É, não. E por que que eu tô aqui com ela? Eu não sei o mistério. Você tem o mistério. Agora... Agora você se cuida. Tu vai... tu vai dar um jeitinho nela? Eu vou. Tu é doido surto. Quando acabar, eu mando trazer a miséria lá pra cá. A gente quer que ela paga mais. É, pra gente criar uma parida. Galera, o que que acontece pra vocês entenderem o quanto surte efeito o nosso trabalho? A gente faz uma brincadeira. É uma brincadeira que, na verdade, é uma brincadeira que a gente fala sério, né? Esse menindê aqui dá uma cagadazinha. Dá uma cagada. Ó a punha de bosta aqui lá, ó. Tu é doido. Foi tu sozinho que cagou aquela ruma? Foi meu filho, se foi você que cagou aquela ruma ali todinha sozinho, você pode dizer que tava com... bem um mês que você cagou, não tá? E tu vai sozinho? Eu? Sozinho não. Eu vou mais dentro do meu armamento. Te deito e fique tranquilo que quando eu chegar, foi porque eu voltei. E ele correu pra lá com medo, largou a chave do carro aqui, foi chamar eles pra vir buscar a chave do carro e matar a cobra. Foi isso mesmo. Mandei aí, ia matar ela. Chamou até o menino que tava trabalhando ali. Vamos matar. Agora eu vou matar. Aí ligou pra mim. Nossa, deixa aí nós me matar. Vai matar. Vai matar, bichinha. Não cresce, pra quê? Pra quê? Pra que? Aí ela pode ter matado. Não sei que ela pode ter matado lá. Praga. Negócio. Deixa aí que eu falei. Espera aí, espera aí. Tiringa tá com um monte, tá com um rebanho de discípulo da porra, tá? Oxe. Deixa eu ver quem sai dentro. Oxe, não. Mata essa porra, gente. Oxe. O que é isso? O que é que ela tá cheia, nossa tiringa? Aí ele tá virando uma bomba pra mim. Se ela pega uma, ela toma no meio. É, galera. É, infelizmente o nosso velho tiringa tá caducando. Caducando uma porra. Aí depois tu acha ruim quando o povo te chama de mentirão. Mas aí, ô, mas se chamar também é porque é infeliz. Porque tá vendo a situação. Fala pra eles aí, pra fazer igual ele fez aqui agora. É, quando vem algum bichinho desse assim, que é pra ligar, que não mata não. Que deixa o bichinho lá, né? É, menino. Vocês... É o seguinte. Se vocês puderem, na hora que vocês verem, antes da ligação, vocês matam. Viu? É o melhor que vocês fazem. Não vai ligar pra mim buscar essa miséria não aí. Eu tava dormindo no chão, no chão sossegado. Traga um saco aí, eu vim com saco pensando que era pra levar a manga ou coisa. Atrás de uma miséria aí. Eu quero negócio com essa terra. É pra mais arrombar. Mas melhor que o efeito. Meu filho de rapariga, como sem vergonha. E teu pai, tuas irmãs, são tudo quem é meu filho de rapariga. Esse corno é capitão porra. Ele... Ele é muita cor. Ele é capitão. Capitão não é corno. Corno, filho de rapariga. Ei, ei, você tem noção de com quem? Você tá doido? Ei, quem? O que? Você tá doido, rapaziada? Esse é um filho de rapariga, corno, você tá doido. Ele é casado. Casado porra é com uma quebra. A mulher dele é uma quebra. Não diga isso. Você tá doido. Me ajuda aí. Olha lá, ó. Tá falando que não é pra matar não. O povo dizendo ali, ó. Rapaz, você vai criar essa aí, esse tipo de coisa lá na terra da puta que pariu seu arrombado. Eu pegar eu mato. Falou não é pra matar não, ó. Não é pra matar não. Seu culo de garambar, ó. Cundo de gambar é teu pai, filho de rapariga. Filho de quego da peca. Ei. Filho da peca. Filho da peca. Eu vou pegar a bichinha ali pra nós ver. Agora é grande, viu? É? Não, não. Você agora pode dizer que agora você arranjou o negócio, mané. Mas é. Porra, bicho. Fedor de bosta. O povo não entendeu, não. Não entendeu? Não. Quem não entendeu é que é idiota, mesmo que nem você. Quem me ensinou, quem me explicou foi vovô. Ensinou o quê? Tudo. Olha. Olha. Olha, olha. Olha aí, olha. Olha como é que pega pra ela não te morder. Você faz assim, ó. Quando ela morder o saco, aí você vem e pega, ó. Tá vendo? Aí se ela sentar o saco, ela pega em sua mão. Oxe. Olha o tamanho da criança. Quem é que pega nisso? É... Por exemplo, moco, aqui tem que tá virando praga, né? Não, 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 não. Eu vou me levar, eu vou, não, 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 não pra... Eu vou levar, eu só solta... Mas tu vai soltar ali longe, né? Vou, vou soltar ali na do lado da sua casa. São os homens, né? Ele mata só se for correndo um chupacabra cansado de tanto correr e ir atrás de tudo. Eu queria que o cara matasse a cobrinha, né? Olha isso. Olha isso galera, o tamanho da criança. O bicho chega e está espiando. Está o quê? Brilhando. Está o quê? Brilhando. Está o quê Tiringa? Brilhando! Porra, porra! Vai te lascar, mata essa miserologa. É um filho da puta! É um filho de rapariga. Após o quê? Tu sabe de quem ele é parente? Sim. De quem? Eu digo? Ele pode ser parente da peste. Ele é um filho da puta consolado. Eu digo de quem ele é parente? Diga, diga de quem é filho da puta parente? Eu digo? Diga essa porra. Não engula não. Diga quem é filho de rapariga. Eu digo? Manda eu dizer a verdade a ele para ele saber. Quer saber mesmo? Diga, diga. Eu digo? Diga essa porra! Eu digo? Diga esse caralho! Vai falar, homem! Se você quer dizer, não ameaça não. E o cara que disser que é mentira minha é um filho da puta! Mata! Mata! Vai para lá, vai! Vai cobrir isso! O culto é ela com o cabo de enxada. Fazer o quê? O culto é ela com o cabo de enxada que ela vai embora. Fazer o quê? O culto é ela com o cabo de enxada que ela vai embora para os infernos. Aí depois tu acha ruim quando eu repito a pergunta. É para fazer o quê? Fucutar ela! Fucutar? Ah para uma porra! Poxa! Você é morto ou idiota? O gavião não come uma cobrinha dessa não! Não, mas mata! Deixa essa peça matar! Um gavião mata essa cobra? Mata nada! Ô Tiringo! O gavião mata essa cobra? Ele mata essa porra! Ele mata! Esse caralho aí ele mata! Por favor! Não! Você escutou? O gavião matou uma cobrinha dessa! Opa! Poxa em paz! Quebrou a outra peça! Ela com essa peça! Quebrou a outra miséria! Agora eu aguardo! Olha! Opa! Eu vou matar ela! Eu vou matar essa peça aí! Galera! Olha como é que nós vamos trabalhar hoje! É assim! Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um couro de pirarucu! Mas também pode ser uma cobra muito perigosa! Rapaz! Eu vou lá! Olha a embuchada! Ó! Agora isso aqui nós vamos dar um susto! A Tiringa! Ele está dormindo ali o soninho da meia do dia dele! Porque ele sempre pode dormir! Aí olha só! O cabra vai acordar atordoado! Que nem ele vai estar atordoado! Esse bicho correndo atrás dele! Pesado! Imagina! Espera aí! Você está bravo? Mas espera aí! Eu não sei se você vai continuar com essa brabeza toda! Não! Eu continuo! Eu sou bom aqui, ali, em qualquer canto! Estou filmando essa c... Eu não estou filmando de casa! Eu não estou filmando de casa! Eu não quero ver! Vou amarrar na pré-carta! E vou chamar ele e falar que tu está saindo com o carro dele! Inventar qualquer coisa para ele! Enquanto ele vinha correndo de lá para cá! Que ele sai correndo! O bicho vai correr atrás dele! E vamos embora! O cabra está dormindo de se acordar atordoado! E saiu a cascavelha da casa mais perigosa do mundo! Olha a qualidade! Olha o rabo dela! Deixa eu ver aqui mais ou menos um pedaço que vai ficar... Eu acho que isso aqui não pode ser muito mais do que isso não! Porque tem que ficar... É, tem que pegar no maior corte dele mesmo! Pegar no maior corte dele mesmo! Pegar no maior corte! Tu vai matar ele uma hora dessa do coração! É, eu quero que ele se arrumou! O rabo está vendo onde é que ele está morrido! Bem aqui! Bem aqui! Pega a chave que eu estava acelerada! Pega bem a imagem! Oh Tiringa! 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 Corre aqui! Tiringa! Tiringa! Tão vai sair do teu carro! Já estava dormindo? Não! Estava acordado! Isto é a hora de eu... Que hora é? Isto é hora de eu andar... Foi! Tonho vai sair do teu carro, maluco. Tonho tá saindo do teu carro, bebo. Tonho tá bebo, saindo do teu carro. Pegou teu carro escondido. Ó lá, Tonho tá saindo do teu carro. Tonho vai. Tonho. Que braço tá saindo? Eu não sou safado demais, né? Então vamos achar ela lá. Quem? O caçamado, meu filho. Oxê, que medo da peste é esse? Boa peste. Negócio de fila da puta da peste, homi. E o que foi? Rapaziada, meu coração tá em tempo... Eu pensei que era uma cascaverma essa peste, homi. Como é que eu gostei de fazer uma safadeza dessa, homi? Aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Até o pandeiro que eu chego aqui é cheando o pandeiro atrás dele. E o que? Cheando o pandeiro. Negócio de fila da puta. Então vocês são muito fila da puta dele, homi. Ela não tem, não. O veneno dela, bicho. O veneno dela é perigoso. Ela não mata... O boi ela não mata na mesma hora, mas fica morrendo de porco. Tem uma brincadeirinha safada da peste, homi. O cabra não pode nem dormir o sonho médio. Ei, ó. Ó, ó. Vem cá, ó. Ó isso aqui, ó. Tu viu que bonitinho? A perna é miserável para chegar lá com as caras de porco. Entrou para dentro de casa e nem pegou. Ei, ei, ei. É a precada. Ela botava nos infernos. Você está ficando doido? Eu? Sim, você está... Porque eu estou preocupado com meus bodes. Vai procurar o pichalógico. Procurar o que? Pichalógico é coisa do seu juiz que você está ficando doido. Vai pegar a casa da puta que pariu filho da puta. Ei, te liga. Olha aqui, ó. Ó, para tu cuidar, ó. Quentinho, hein? Ó. Olha aí. Faça o favor. É o Corim do Pirarucu. Corim do Pirarucu. Agora... Que de velas é dessa festa que tem com a casca, velho? É o Corim do Pirarucu. É uma casca lá direitinho. É, galera. É, infelizmente o nosso velho Tiringa está caducando. Caducando uma boa. Ela está de parada aí. Ela está de parada aí. Eu vou tomar pra ela toda hora que ele merece. Por quê? Ô, mato, miséria. Cuidado. A minha dele lá pra cá bagaceira. Diga assim, perca isso aí. E tu está com o que na boca? Morta. Morta. Morta, mulher. É morte. É morte. É o quê? Morta. É morte. É morte. O senhor comece com você depois, velho. Vira lá. Aí você vem dizer, não... Puxou a Tiringa. Puxou... Não, meu amigo. Tiringa é o quê? Mentiroso. Não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. É sério. O que está acontecendo com você? Na hora que eu estou com raiva, eu tenho raiva atrás da minha sombra. Vem cá, Tiringa, vem cá. Não dormi essa noite e hoje no mesmo jeito. Vou descansar a cabeça e um poeta nesse... Aí pronto, aí. E tu dormiu essa noite por quê? Estou de cabeça da peste. E tu não dormiu por quê essa noite? Vem cá, Tiringa. Pra nós pegar bem pertinho aqui, vamos dançar, porra. Não sei. É que porra de amigo, homem. De noite o caba não dorme. Ah. Dando recado de porra de... Da... Boa bônica do rato. É uma coisa muito importante. Que porra é? Uma hora dessas o camarada... Vocês só não entendem o que fazer, homem. Ô Tiringa, mas tu não falou que agora tu ia ficar dormindo sempre aqui na chat? Ah, mas desse jeito, Thiago. Como é que pode? Eu não dormo de jeito nenhum. Não, mas você tem amanhã a madrugada... Espera mesmo. A madrugada... Pra onde eu vou? Pra casa do caralho. Dia em dia. Galera, ele está falando isso só porque eu acordei ele aí. Se vocês verem no vídeo aí anterior. Só porque eu acordei ele pedindo desculpa para ele. Pelas vezes que eu já tinha acordado ele dormindo de madrugada. Aí eu vim pedir desculpa. Só vim acordar para pedir desculpa e ele ficou bravo. Eu agora vou dormir no mato. Aonde? No mato. O que eu vou dizer mesmo? Você vai achar. É. Você vai achar. Você vai se arrombar todinho agora dessa vez. Agora tudo isso o caralho do chato diz. Quem? É você. É você o caralho do chato. Calma. É. O caralho do chato é você. Calma. Você está comprado. Eu estou comprado. Você está comprado. Mas eu estou comprado. Se eu pegar ele eu vou tirar você. Hã? Só Deus. Só os cão dos infernos. O satanás. A boba do rato. É quem interrompe e não mata ele. Vai dormir no serrote. É. É. Eu vou para o serrote. Eu sou idiota ou vou dormir junto com o cobra? É só na dedo que abaixa ele não é só não. De longe. Tá. De longe. É. Mas agora eu vou dormir com a boca aberta. Pronto. Piorou. Aí eu quero ver o resto. Os morcegos vão entrar. Não entra não. Vai fazer casa. Entra não. Então não dorme de boca aberta não porque tu tem mania de dormir com o pau na boca? Vai tirar as cormas. Não. Você é brincadeira no negócio desse? Só. Com a cabeça do... Isso foi a cobra que mordeu. Foi a cobra que mordeu. Pode fazer. Cuidado. Só para eu não... Para eu tirar ele do sentido hoje eu não durmo. Só pensando em me dar facada nele. Ó bicho. É sério cara. Tu tá... Tu tem que fazer tratamento. Oxê agora olha lá. Tratamento de que? De cabeça. De cabeça é uma porra. De psicológico. Psicológico. Psicológico é uma gota. Acaba de dizer que não viram. Já me viram. Olha o rotor. De quanto? Escutou o xia direitinho? Olha o xia direitinho no ombro dela. Tá vendo como os mitos se transformam em realidade? Se fosse uma coisa no escuro na noite. Pronto. Dizia que era uma cobra com... Dessa grossura com um rotor. E o pandeiro. E o pandeiro. Tá vendo aí? Já se transformava em verdade o mito. Agora isso aqui... Mas eu tenho... Isso aqui eu vou aprontar. Eu apronto ruim por você. Não, mas isso aqui eu só estou devolvendo. É, tá certo. Tu lembra que tu botou colinha no meu pé? Foi. Tá bom. Tá bom. E ficou gritando rindo e achando graça. Só achando grossa. Lembra? É. Pelo jeito de eu me andar. Eu não nego. Eu estou desconfiado que essa tábua leva prego. Tu não me acordou de madrugadinha ali para vir fingindo que ia matar as cobras? Hum. Aí vim... Vim rindo aí. Eu ia matar mesmo. Aí não foi. Eu não acordei não. Eu ia matar. Eu vou criar... Eu vou viver junto com um cobró. Olha aí. Tá vendo aí? E tem umas pantasmas aí que eu ando sonhando com elas de vez em quando. Vindo falar comigo em sonho. Que está querendo conversar com você. Ah, pois diga. Pois quando sonhar com elas diga a elas que vão para os infernos. E eu fiquei... É umas pantasmas modernas. Parece que elas... Elas vêm de olho aceso. Hã? Eu vou embora. Tá bom. Eu vou dormir lá. Vai te cuidar. Eu vou. Deixa. Tá onde? Tá onde? Tá bom. Eu não vou passar. Foi? Eu não vou passar a vida todo dia acordado, pendendo de som. Que conversa, rapaz. Eu nunca fui para moda não voltar. E quando eu volto, eu só volto para a decisão certa. Eu vou até procurar saber. Para quê? Para tu ir embora. Eu caí fora. Eu vou dormir na rua ou no mato. E tu está sonhando com elas? E tu é maçônico? Hã? Que ela é maçona? Por que é maçona? Aquela... Aquela pessoa que tem aquele dom... Da... Da avisar e... Da... Vim... Avisar. D... Dom de avisar? Sim. Não é maçona? Tu sabe? Tu não sabe? Mas... Como é que você sabe que eu não sei? Fala a verdade, rapaz. Eu estou falando a verdade mesmo nesse cara. Eu estou falando a verdade. E eu estou com mentira. Não. 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 Você disse que ela é maçona e outra você. Não. Veio avisar para mim que... Em sonho. Em sonho. Veio avisar para mim que veio fazer uma visita para Tiringa. Ah, pois ela vai para os infernos. É um rebanho de traíra da besta fera aqui. Eu digo uma coisa a você. Eu converso muito amigo. Muito medo de hipótese. Muita besteira. Ô Tiringa, então está bom. Esse... O povo... Nesse... Nesse vídeo aqui galera. Vocês dê o like. De jeitinho. Não se inscreve não. Ninguém? Nesse vídeo. Isso é conversa. Tá. Eu vou fazer uma coisa que está me complicando. Eu não vou mandar para ninguém se inscrever. Não se inscreve. Não faça de conta que nem vira essa peste. Show que o... Está vendo aqui? A bagaceira? Quem não der like não é filho de Deus não. Pronto. É o que? Quem não der like não é filho de Deus não. Tem que dar o like, se inscrever e compartilhar. Porque esses vídeos aqui que Tiringa... Assustando Tiringa assim é o que mais vocês gostam. Então dê o like aí, tá vendo?